o bota nós rapaziada e aí como cês tão cês tão firmão seu louco eu tô suavão hoje vamos estar presenciando lá o parceria um ganhar raio x do é de lá ó ele ganha o mesmo dia que eu mesmo número e por pura coincidência ele mora do outro lado da rua aqui tá em satisfação rapaziada que barata com uma abençoada graças a deus vamos parar de enrolação aqui ó e já ir lá ver o que pega entendeu e é isso rapaziada e quem não for inscrito aí ó já se inscreve já deixa o like para voltar a descer entendeu e tamo junto seus companhia não vamos lá ver o que pega nesse essa entrega da raio e sem embreagem tá embreagem na frente embreagem na frente não precisa vamos lá ver se já é aqui do lado rapaziada vai ser um ganho na rifa mesmo dia que eu mano o mesmo número e olha aí irmão eu vi tá sim tá também já 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 né Ficou? A porra! Alemão do Grau é o nome dele! Na vecina? Não! Ai, despeito! Você vai ver no vídeo! Você vai ver! Fio! 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 Não grita! oi é o que é o que o que o bicho aí mano dá um salvinho ganhou o mesmo dia que eu no mesmo número só que a dele logo a raio-x entenderam tá feliz carai tremendo já chega com a é sua parabéns carai tamo junto é nóis é isso mesmo já será vou trombar os caras ali então é nóis oi 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 e aí e aí 1 e aí ela lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.